Olá meus amigos estamos aí de volta trazer mais um projeto de NFT para todos vocês para todos nós três NFTs bem bacanas bem legais da Crypto Crazy que eu já fiz já está na minha carteira vou mostrar para vocês e tô trazendo aqui caso vocês se interessem e queiram vocês podem ir lá e clamar essas três NFTs também quero deixar claro que não existe link de afiliado tá certo eu já ganhei as minhas três NFTs eu indicar né para os colegas eu não ganho nada mais do que isso apenas eu vou ganhar é a confiança de vocês ganhar então a presença de vocês aqui no canal que é o mais importante de todos e ter vocês juntos aqui para que a gente possa crescer juntos e ainda é tentar ganhar em muitos e muitos projetos ainda é futuramente tá certo então são três NFTs da Crypto Crazy que cai quase que imediatamente na nossa carteira que eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela mas antes já vou pedindo para deixar o seu like deixar o seu joinha ali para gente é muito importante para gente que você compartilhe seu sentimento deixando seu like se não é inscrito no canal você pode estar se inscrevendo aí no canal para receber as notificações sempre que lançarmos conteúdos novos com isso você marca o Sininho aí que você será avisado também se você desejar pode deixar seu comentário pode comentar aí o que você tá achando do nosso trabalho de nossos vídeos você quer que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo e também se puder pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas aí divulgando o nosso vídeo para seus amigos seus colegas nas suas redes sociais tá bom então principalmente você pode deixar o comentário se você quer que a gente continue fazendo esse tipo de trabalho que a gente sabe que ultimamente os e-drops tem tem dado muito errado muita gente mal intencionada tem feito e-drops scan para tentar enganar as pessoas e é impossível a gente saber qual deles é estão não é e a gente vai tentando vai tentando vai tentando né tem hora que dá vontade de parar de desmorecer mas a gente sabe que só consegue alguma coisa tentando e batalhando né a gente não nasceu rico então se nasceu rico a gente vai tentando vai buscando várias formas para tentar ganhar alguma coisinha alguma graninha é isso é isso então olha só as mfts vão aqui para a tela do computador são essas três três aqui ó e essa cat moon essa solana rocker e essa da cruz torno essa aqui é da da cruz do CRO lá da da cripto.com a então e essa da rede solana e essa aqui da cat moon space card então essas três aqui que você vai ganhar uma sua carteira assim que você fizer o airdrop e como é que faz o airdrop vamos direto para o airdrop não vamos demorar muito vamos aqui para o airdrop a plataforma é essa aqui da cripto crazy tá então não tá aparecendo aqui eu vou atualizar a página mas é aqui eles têm vários na opensiva não dá uma olhada aqui na opensia ver algumas coleções deles olha só tem essa aqui essa aqui tá valendo né um dólar então a coleção é da coleção deles aqui no opensia vamos ver mais um aqui mais uma mfts mft olha só mais uma aqui essa é a 09 009 tá valendo então três dólares elas têm várias coleções aqui na opensia deixa eu até ver se as aqui são são 3d são 3d também eu nem eu não tinha me atentado para isso ainda olha só todas elas são 3d vão ver essa aqui do aqui do foguete também 3d e essa aqui da pro também 3d ainda tem som então muito legal muito bom né as três mfts aqui na minha carteira vamos lá então como é que a gente faz vou deixar o link aí na descrição para vocês do vídeo quando você clicar no link ele vai abrir esta página e já vai passar direto para cá para você autorizar o seu discórdia se não for direto para cá você clica aqui em discórdia que é para poder autorizar mas ele vai vir direto para cá você vai então autorizar o acesso ao discórdia agora ele vai voltar para cá e aí eu vou clicar em discórdia e aí ele vai vir para cá para você aceitar o convite tá primeira vez no discórdia para você autorizar agora vem você aceitar o convite aceitou convite depois do convite é aceito aqui você não precisa fazer mais nada mas já 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 tá aceito você vai voltar para lá aqui para a plataforma vai copiar no copiar o link novamente e vai voltar aqui na plataforma que eu já autorizei meu discórdia tá ok e agora é muito simples apenas vai colar a sua carteira aqui da da rede da matic e aí clamar o seu nfp vamos lá então pegar meu endereço aqui da polio vou clicar aqui e na meta mestre vou pegar aqui a rede da polio deixa eu ver a rede da matic vou selecionar aqui vou selecionar essa carteira aqui você nunca nessa carteira eu não tenho eu não tenho essas mfts vamos só dar verificado aqui essa carteira realmente eu não tenho as mfts olha só então vou pegar o endereço dessa carteira na rede da polio vou copiar aqui o endereço e vou lá na plataforma vou colar aqui o endereço e vou clamar ó ele vai dizer aí ele vai dizer aqui não adiantou pegar outra carteira porque eu usei o mesmo discórdia né então é com o mesmo discórdia não aceita mais nem que tentei ganhar mais três né não consegui então você coloca aqui clama ele vai aparecer que a sua o seu a sua mft vai estar na sua carteira em até 60 minutos se faz no primeiro se faz no próximo aqui dá um clã aqui ele vai dizer que eu já fiz através daquele daquele discórdia clica aqui também e dá um clã e ele vai dizer que eu já fiz aqui também através daquele discórdia vai aparecer mensagem dizendo que você tem até 60 minutos para cair na sua carteira só que na minha carteira caiu em cinco minutos tá então depois de cinco minutos já estava na minha carteira então olha só na minha carteira de mft vamos atualizar aqui e tá aqui ó os três tá então demorou cinco minutos caíram essas três mfts aqui na minha carteira e você pode estar fazendo aí também lembrando que a primeira primeira vez que eu fiz é eu fiz em um dia e não deu ela disse ele disse que já tinha tinha passado do período mandou tentar depois porque já tinha passado do prazo naquele dia de clama mft deixei para outro dia mais ou menos para esse horário né mais ou menos entre 10 horas da da noite meia-noite hora de entrar no brasil e aí deu certo e aí consegui clamar as três inclusive em três carteiras na que eu tenho a minha da minha esposa da minha filha e clamou nas três e deu super certo com três discórdia diferente tá bom então você pode aí clamar também vai lá clama a gente deixa na sua carteira né deixa ela aí guardadinha acumulando e mais na frente vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa com esse monte de mt que a gente tá acumulando tá certo pessoal espero que você tenha gostado mas de mais um vídeo pelo pelo menos esse aí você me fez uma nossa carteira né e já tem um valor e pode colocar para vender e para vender eu não trouxe um vídeo ainda sobre falando sobre a ofensia é tempo né eu trabalho o dia inteiro das 7 da manhã às 6 da tarde em casa ainda procuro conteúdo para gravar para vocês eu tenho que pesquisar ainda projeto ver se é scan se não é né mas para vender é bem simples de mostrar aqui olha só eu vou trago um vídeo mais complexo você vai clicar na mft vai clicar aqui em céu vendeu esse aqui tá sendo negociado a três e cinquenta e cinco dólares você coloca céu e aí você coloca aqui a quantidade de etéreo que você quer vender né então deixa eu ver ela tá custando aqui 0,0017 eu posso colocar aqui 0,0015 por exemplo a ponta né 0.0015 e aí ele tá dizendo aqui que é três e quinze mas ele diz aqui que essa listagem precisa ser maior que cinco dólares beleza então vamos colocar aqui zero zero dois aqui aqui ó 0,0025 dá cinco e vinte e cinco ele aceita então ele já não deixou vender por menos de cinco dólares você coloca aqui a duração da sua oferta quanto tempo se eu quero um mês eu quero três dias sete dias coloca aí não esqueça de tá aqui na rede da da poliomatic tá bom que para você não pagar taxa você deixa na rede da poliomatic e aí você clica aqui para completar algumas opções aí confirma eu não vou colocar para vender agora que eu não quero tá mas depois eu vou selecionar um mft para trazer aqui para para colocar a venda para mostrar para vocês direitinho quais são os passos da venda tá bom então o vídeo não ficar mais longo agradeço por você nos acompanhar por assistir esse vídeo espero que que você também ganha seja nft e vamos junto vamos acumulando nfp aí na carteira aí o tanto que der vamos enchendo o balde rede nfp não é para depois a gente vê se consegue a ganhar alguma coisa com ela tá certo pessoal mais uma vez muito obrigado e logo mais estaremos de volta com mais um vídeo aqui no canal a respeito desse tipo de conteúdo de criptoativos até mais